O colombiano que aguardava a extradição na cadeia de Terra Boa, na Ilha do Sal, foi transferido para a cadeia de Ribeirinha, na ilha de São Vicente, onde deverá ser ouvido pelo Tribunal de Relação de Berlavento. Com a formalização da detenção, siga-se-á o processo de extradição, um procedimento complexo e moroso. O governo fez a entrega de um conjunto de equipamentos de proteção individual à Câmara Municipal do Porto Novo, em Santo Antão, para auxiliar na prevenção e combate ao coronavírus no município. A Comissão Política Regional do maior partido da oposição na Ilha do Fogo, insta-câmbra municipal de São Felipe, apresentar um orçamento ratificativo para dinamizar a economia e mitigar as dificuldades da população. A Fundação Maio Biodiversidade prevê para este ano uma boa temporada da desova das tartarugas marinhas. Só neste momento há registro de oito ninhos.